Todo sujo, homem verde e potente, nunca vale que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O chutes ele foi muito feliz, no primeiro falhou, Denis tirou, 45 e meio Passou pelo primeiro, evitou o segundo homem que era o Amaury Lançamento para o Barbosa, alçando para a área, defesaça de Ivan, bola chutada, voltando Mais outra vez Ivan E aí 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 Raí E vai bater, aqui Rigaray Cesar chegou, Raí limpou E limpou também Tirou três jogadores do Palmeiras, Raí Olha o Miller do lado de cá, olha Miller Direto, Ivan jogou para fora Ia bem no canto Ia bem no canto do galerão do Palmeiras Ele foi mais, ele foi mais, palmou para escanteio E aí 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 E aí